Todo mundo tem um motivo pra ficar na praia. Se eu falto só um dia, todo mundo já reclama. Eu anime e bato o som, é daí que vem minha fama. Siriquidum, siriquidum. Essa praia é cinco estrelas, a galera não esquece. Resombra tudo rapidinho. Ou vai no site da Celesc. Operação Verão Celesc. Pra segunda via da conta, pra ligar ou religar e dicas de onde pagar, acesse o site da Celesc ou ligue grátis. Evite filas e fique mais tempo na praia.